Não é você, sou eu É esse papo que se joga quando quer Me joga fora Meu beijo percebeu Que seu abraço é um nofuso e qualquer hora solta É um silêncio na casa, uma transa sem graça E ninguém aqui fala nada Se tá esperando esse fim explodir na minha boca Tô tirando o pino da granada Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar É um silêncio na casa, uma transa sem graça e ninguém aqui fala nada Se tá esperando esse fim explodir na minha boca Se tá esperando esse fim explodir na minha boca Tô tirando o pino da granada Se eu for saudade Se eu for problema Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Tchau Tchau